No estádio Aile Pinheiro, na Serrinha, nós acompanhamos a vitória do Goiás por 2x1 sobre a equipe do Guarani. E o Goiás voltou para o G4. O Goiás, neste momento, é o terceiro colocado com 31 pontos ganhos. Tim, como foi a vitória do Goiás por 2x1 sobre a equipe do Guarani? Lopes, não foi fácil, foi sofrido, o mais importante realmente foi vencer, mas o Goiás, mais uma vez, não teve aquela regularidade. O Goiás conseguiu, no início do primeiro tempo, se impor, até pela postura do Guarani esperando o Goiás, teve muita posse de bola. Conseguiu fazer seu gol logo no início do primeiro tempo, aos 15 minutos, numa linda jogada do Apodi, juntamente com o Nicolas e uma ótima finalização do Aleph Manga. Parecia que o Goiás ia ter um jogo tranquilo, mas acabou que o Guarani foi crescendo na partida, foi chegando e obrigando o Tadeu a fazer lindas defesas. No primeiro tempo, ele já fez uma linda defesa na cabeçada do Bruno Silva, já fez um daqueles milagres naturais do Tadeu. Depois fez outra defesa no chute também do Alan Vitor. E o Goiás fez um primeiro tempo, onde teve muita posse de bola, mas o Guarani acabou criando um pouco mais, chegando com mais perigo. Teve também uma boa finalização do Elvis no primeiro tempo. No segundo tempo, aí o Guarani comandou o jogo. Teve muito mais ação, o Goiás teve dificuldade, o Guarani pressionou, mas conseguiu seu segundo gol. Uma linda defesa do Tadeu, mais um daqueles milagres. Encaixa o contra-ataque, Felipe Basto dá o passo com o Aleph Manga e cruza, bate cruzado o goleiro Gabriel Mesquita. Acaba não defendendo, falhando ali. E o Nicolas está lá para isso, atacante, faz seu terceiro gol, terceiro gol seguido com a camisa do Goiás. Sofre no final o gol aos 47, mas o que valeu foi a vitória. Agora, precisa melhorar, Lopes. Por mais que esteja no G4, o Goiás não passa uma consistência dentro de campo. Ô Tim, eu quero saber de você, nessa vitória do Goiás por 2x1 sobre o Guarani, quais foram os melhores jogadores em campo? Quem brilhou e quem ficou deixando a desejar na vitória esmeraldina que voltou o Goiás para o G4, Tim? Lopes, gostei demais. Não tem como não mencionar o Tadeu. Fez lindas defesas, duas daquelas defesas fantásticas, realmente aqueles milagres que o Tadeu costuma fazer. Uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo. Eu gostei dos dois zagueiros, por mais que não estão entrosados ali, foi de surpresa a lesão do David Duarte. Mas o Iago Mendonça muito bem mais uma vez, firme, discreto ali, fazendo o papel dele. O Reinaldo voltou bem, tomou o cartão amarelo, mas fez um bom jogo. E os dois atacantes não tiveram tantas chances de gols, mas quando teve, estava lá para isso. A Aleph Manga fez um gol difícil no primeiro tempo, a finalização ali, complicada, mas conseguiu fazer o gol. Deu assistência para o segundo gol, o gol do Nicolas, que é outro, que não apareceu tanto. Mas atacante é isso, Lopes, o importante é fazer gols. Teve uma, duas oportunidades, eles marcaram. Então, para mim, esses jogadores foram os destaques, juntamente com o Apodi. Porque a saída do Apodi, para mim, foi o que quebrou o sistema do Goiás ali, porque era a válvula de escape e acabou o Goiás levando sufoco nesse segundo tempo, porque não tinha essa válvula de escape. Voltou bem, Apodi para o time do Goiás, vitória por 2x1 no estádio Alipinheiro na Serrinha. E o Goiás está de volta ao G4. Vamos ver ao fechamento da rodada se o Goiás permanece no G4, faltando uma partida ainda contra o Brusque para fechar essa primeira fase, para virar o turno e o Goiás, então, ficar aí com a pontuação bem, bem qualificada, realmente, para levar o time para a disputa do acesso para a Série A. Tim, para fechar, a sua participação aqui, nesse nosso debate, em torno dessa vitória do Goiás, e o Marcelo Cabo. Como é que está o trabalho do Marcelo Cabo? Está deixando a desejar ainda, Tim? Ainda não emplacou, Lopes, o trabalho do Marcelo Cabo. Por mais que o Goiás venceu, aí a gente não pode esconder os erros que o Goiás teve. Segundo tempo, ruim. Segundo tempo do Goiás não foi bom. O Guarani tomou conta do jogo, pressionou por muitos momentos ali a equipe do Goiás, e sorte de competência do Goiás, que tem um baita de um goleiro lá atrás, e que teve hoje uma noite inspirada dos seus dois atacantes. Mas o Marcelo Cabo precisa logo encontrar o seu time ideal. Ele põe o Arthur, tira o Arthur, põe o Hugo, hoje não consegue resolver o problema dessa área esquerda. No meu campo, hoje teve a volta do Rezende, fez um jogo regular, caiu o Vinícius, mas o Luan Dias, que foi a sua opção para iniciar o jogo, também não emplacou, não fez uma grande partida. Está deixando a desejar realmente essa questão da regularidade. Já tinha esse problema com o pintado. Com o Marcelo Cabo, continua esse mesmo problema. O Goiás alterna muito durante uma partida. Precisa achar um time ideal, um time base realmente, que dê uma consistência maior para o Goiás. E essa regularidade precisa manter. Agora, o lado positivo, venceu o Lopes. Mesmo não jogando tão bem, conseguiu vencer, voltou para o G4. E aí isso é importante. Quando as coisas não funcionam, a vitória é o mais importante. E hoje, o mais importante foi vencer. Beleza, Tim! Acompanhamos então com o comentarista Tim, o nosso maestro, o nosso capitão, a vitória do Goiás no estádio Elipinheiro na Serrinha. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás 2-1 para o Guarani. Primeiro gol do Goiás, marcado pelo Aleph Manga. O segundo pelo Nicolas. E o Júlio César, ex-atlético, fez o gol do Guarani. Final! Goiás 2-1, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.